Posto Cruzeiro, posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados Ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete Posto Cruzeiro, qualidade de quem é líder, confiança de quem tem 55 anos de estrada Posto Cruzeiro, a amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente, um parceiro do nosso sucesso Posto Cruzeiro